Tá comemorando hoje o que aqui? A gente tá comemorando que hoje é é boldas de madeira e pedra Mas não é eu não Ferro! Ferro, mas não é eu não, tá? É quebra? É pita e alívio Olha, boldas de madeira e ferro Parabéns pra vocês Quantos anos de casado? Cinco anos de casado aí Mas já tem mais anos juntos, né? Doze anos juntos e cinco de casado aí Eu peço a Deus que eu vou ter Eu quero participar no Diamante Ah, Diamante? Com certeza nós vamos Aí tá comemorando hoje Aqui foi ontem, né? Mas a comemoração é hoje, né? Eu tenho que me referir o seu Papai do Céu Pra me dar saúde pra chegar até Ah, vai sim, com certeza Aí, ó, gente Comemorando aí o churrasquinho Parabéns a pita e a Alice Né? Fazer um churrasquinho aqui Queimando a carninha De leve, né? De leve, amor De leve Isso aí Gente, daqui a pouco Elas vão dar uma farinha pra vocês Tá? Alice e Jana Elas estão formando uma banda de forró Ai, Alice! Hoje a primeira Primeira vai fazer uma oração E ali Não dá certo, não E ali é o Beni, ó Aqui é o Beni, ó Olha lá Beni Aqui, Beni Dá tchau Ainda tem o fruto do amor Isso aí Isso aí, Beni Vai ser soltinho Sabe o que? Porque tem que fazer vocês Ainda tem o fruto do amor E aí